E aí galerinha, vamos deixar o registro aí, estamos saindo aqui do posto, Governador Valadares Conheci um amigo ali, que é virtual, no Facebook, o Vitor Sena E agora estamos passando aqui pela cidadezinha aí Lombada uma em cima da outra, não dá pra facilitar porque carga é sensível Só 10 por hora não, estou puxando uma fila aí atrás, mas não é nada não Tem que cuidar da minha carga Governador Valadares, Minas Gerais A cidade que mais exporta a gente para os Estados Unidos é essa aqui Por causa de 50 metros tem uma lombada, mas também olha o trânsito de gente Moto, bicicleta, pedestre, carro O texto urbano é complicado Isso aqui alaga também, tem um riozão que passeia, vamos passar por cima dele agora em Ninho São 17 horas, 29 minutos, hoje dia 23 de fevereiro de 2015 Na galinha, vamos passar por cima do rio aí Acho que isso aí é o rio doce, se eu não estiver enganado Ele me ajuda aí Esse rio aí às vezes transborda e inunda boa parte da cidade Já passei outras vezes aqui e já vi muitas vezes pra cá Tamanho do rio aí Tá baixo ainda hein Esse troço aí quando enche passa quase por cima dessa ponte aqui Movimento muito grande, a BR passa bem no meio da cidade aí Praticamente todo mundo utiliza a BR Então já viu né O movimento é grande Beleza aí galera, um abraço aí pro pessoal do Youtube que tá curtindo meu canal aí Já tamo com quase 7 mil inscritos Inscrito aí Até final do mês, vamos chegar a 7 mil inscritos aí E 2 bilhões de visualizações aí dos vídeos Mais pra frente eu vou fazer mais uns vídeos instrucionais aí Tem mais umas dicas aí que o pessoal tá pedindo fazer algumas coisas aí sobre Sempre que aparecer alguma coisa que dá um estalo na cabeça que eu lembrar Eu faço um vídeo pra vocês aí Alguma dica, alguma coisa aí Beleza galera? Um abraço, fica o registro aí então Governador Valadares Vou tirar aqui o O aparelho aí E um abraço pra vocês